Muitos donos de pizzaria, quando percebem que o gargalo do seu processo está no forno e resolvem investir, acabam optando por comprar um forno de esteira, né? E aí nos fornos de esteira a gente tem os fornos a gasto e os fornos elétricos. Vou falar um pouquinho agora de quatro fatores que você precisa levar em consideração antes de comprar um forno de esteira elétrico. Primeiro deles, isso vale para o forno a gasto também. Leve em consideração a manutenção desse forno. Ou seja, você tem assistência técnica autorizada aí na sua cidade? Tem alguém que consegue prestar um serviço de manutenção adequado? Isso é muito importante, porque se parar o forno, para a pizzaria como um todo. Então essa parte da assistência técnica é bom você pesquisar bem antes de comprar o forno, porque faz toda a diferença depois na sua operação. Segundo ponto, a instalação elétrica precisa ser bem feita, tá? Um forno esteira elétrico, ele puxa bastante energia da rede. Então não adianta você querer colocar numa tomadinha comum e achar que vai dar tudo certo, cara. A chance de você ter um problema sério depois é bem grande. Você precisa ter uma instalação dedicada, bem feita, por um profissional com cabos na bitola adequada, para justamente não ter problemas depois da operação. Terceiro ponto, analise qual que é a distância do seu endereço com o transformador, tá? Se o transformador tiver duas, quatro quadras de distância, você vai ter uma oscilação maior na rede. E por que isso é importante? Porque essa oscilação acaba acontecendo muito mais nos horários de pico, tá? Muita gente vai tomar banho ali para sete, oito da noite, puxa mais energia da rede, e se você estiver mais longe do transformador, a tendência é isso oscilar mais e o seu forno perder produtividade. Quarto fator, dê uma analisada em grupos de pizzaiolos no Facebook, tem vários, e pesquise a opinião de pessoas que também compraram um forno igual a esse que você está querendo comprar. Analise e veja o que essas pessoas têm para dizer. Mas nunca esqueça dos outros três fatores que a gente falou aqui. Muita gente acaba reclamando do forno A, do forno B, mas não fez uma instalação adequada. Então você tem que levar em conta todos esses fatores, além da opinião das pessoas também. E aí 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 E aí